E a gente começa o programa falando da Móveis Trevisan com muitos lançamentos e promoções no showroom em Campinas. Dicas imperdíveis para quem sonha com um legítimo Trevisan. Qualidade, conforto, fabricação própria e móveis sob medida. Na Móveis Trevisan Campinas, salas de jantar com preços imperdíveis. Projetos com assessoria da arquiteta da loja, móveis em diversas medidas e também várias opções de tecidos para o revestimento e acabamento. No Outlet Móveis Trevisan Campinas, descontos de até 70%. Essa sala de jantar com mesa, mais 8 cadeiras, mais armário, muitos tons de madeira e cores variadas de acabamento, por 10x de R$ 699,00. Sala de jantar Onyx, com mesa, 8 cadeiras e aparador, por 10x de R$ 499,00. Fabricação própria, medidas diferenciadas e inúmeras opções em revestimentos. São os diferenciais Móveis Trevisan. E uma dica bacana é que você pode escolher a cor do tampo do vidro. Pode ser branco, preto, chocolate ou fente. Entre os lançamentos, estofados 3 e 4 lugares em linho para a sua sala de estar. Opções de cores, de tecidos e de acabamentos. E olha só esse estofado para a sala de home. Retrátil e reclinável, em linho e super confortável. Garanta já o seu legítimo Trevisan. São mais de 60 anos de tradição em tecnologia para decoração. Tudo Up conferiu novidades e tendências na Meneghel Decorações. Tecidos de alta qualidade fabricados com alta tecnologia. A Meneghel Decorações oferece uma grande variedade de produtos com estampas exclusivas, tecidos especiais e texturas diferenciadas. Com mais de 60 anos de tradição no mercado, a Meneghel Decorações também se destaca pela linha de importados. Como suede, veludo e muito mais. Uma linha exclusiva de tecidos impermeáveis para áreas externas, além da sarja 100% algodão e muitos lançamentos como jacar estampado em composê. E tem mais, uma linha especial para atender bufês, decoração e para o revestimento do seu estofado. Aqui na Meneghel, além da fabricação própria, que é grande, eles têm uma variedade muito grande. Nós trabalhamos também com esse artigo, sarja 100% algodão. Temos toda a linha de importados, suede amassados, suede liso, veludo. A linha de impermeáveis também a Meneghel tem. Então é uma loja completa no ramo de decoração. Tudo que precisar vai encontrar aqui. No ramo de decoração pode vir na Meneghel, não perca tempo nem dinheiro, eu costumo falar. Porque quem fabrica tem preço. Perfumes, looks especiais, promoções e mega lançamentos para o mês dos apaixonados e também da temporada de inverno. Olha só quanta coisa bacana na Paris Luxo e na Paris Perfumes. Flagrâncias com estilo. A Paris Perfumes reúne os melhores perfumes impotados, masculinos e femininos. Love Story é inspirado no romance de Paris. O novo perfume da Cloé é floral, fresco e sexy. Um aroma inesquecível e sedutor. E olha só essa dica up. Tratamento e maquiagem da Lancome com descontos de 30%. Esse gloss, por exemplo, de R$ 99,00 por R$ 69,00. E a base Tami Rash de R$ 279,90 por apenas R$ 195,90. A linha da Lancome Wagner, que é uma marca incrível, não tem nem o que falar. Ela está aqui na loja com uma promoção imperdível. Toda a linha, tanto tratamento como maquiagem, estão com 30% de desconto. Está valendo super a pena. São produtos mais que especiais. A Lancome hoje é a marca que mais investe em tecnologia de cosméticos. Então é aquele produto maravilhoso que você tem que ter. Um inverno glamuroso, cheio de estilo e com as marcas mais pop do momento. Tudo isso é realidade aqui na Paris Luxo, em Americana. Na Paris Luxo Americana, um inverno cheio de atitude e de elegância. Cachecóis Lacoste em mega promoção por apenas R$ 99,90. Para elas, sai a Leliz para causar. Toda trabalhada em lurex e franjas. Compõe o look, blusinha Calvin Klein de Belúcia. Os ponchos charmosos da Leliz e da Lacoste, a partir de R$ 195,00. Eles estão incríveis. E tem mais. Coleção completa da Lacoste para suéteres masculinos e femininos. Com numeração até o 9. Vale a pena conferir e se produzir. Receituários com estilo e sofisticação das principais marcas nacionais. Na ótica exótica, o destaque também fica para as lentes que visam a saúde ocular. Qualidade e estilo em óculos de grau. São três linhas nacionais especiais na ótica exótica. A elegância se diferencia pelas ponteiras em formato de charmosos sapatinhos. Peças por 10 vezes de R$ 28,00. A marca atual vem com uma coleção de peças novas em acetato e metais com colorido, muito print e dupla cor. Peças também por 10 vezes de R$ 28,00. E a novidade exótica é a Hoenn, uma marca nova que se destaca pelas estampas do acetato com quadriculados, tartaruga e acabamentos em madeira. Preços, 10 vezes de R$ 32,00. E quando o assunto é saúde ocular, a dica são as lentes Prevencia. Aproveitando que a gente está falando de acessórios, de óculos, agora também é importante a gente falar um pouquinho também sobre a saúde ocular. Você já parou para pensar quanto tempo você fica exposto a uma televisão, a um computador, smartphone e tablets? Pois é. A empresa Essilor, empresa francesa de lentes oftalmicas, se preocupou com isso. E hoje eles apresentam um tratamento antirreflexo inovador. O tratamento antirreflexo Prevencia, que vai proteger os seus olhos contra as luzes azuis e dos raios UV também que as telas emitem. Está curioso? Quer conhecer um pouquinho mais? Estamos à disposição aqui na Ótica Exótica. Vem! Lançamentos na Mega Sonho Colchões para garantir o seu sono tranquilo. São peças exclusivas e descontos imperdíveis. Os melhores colchões e acessórios atestados pelo Inmetro. Alta tecnologia proporcionando sono tranquilo e qualidade de vida. Na Mega Sonho Colchões Americana e Santa Bárbara do Oeste, preços impedíveis e lançamentos especiais, como o colchão 1.004 estações da Ecoflex. De um lado, tecido próprio para a primavera-verão. Do outro, tecido para o outono-inverno. Um colchão com 32 centímetros de altura, mola super elastique e suporte de até 135 quilos por massa corporal. É um lançamento da Ecoflex, que é uma empresa do Sul, que está há mais de anos e anos no mercado. É tudo de primeira linha. Ele é um colchão novo, que é de quatro estações. Então, numa parte superior, tem um tecido para primavera e verão, mais fresquinho. E do outro lado, já é o outono-inverno, que te aquece um pouco mais. O carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, o sinônimo é sempre de um bom negócio. Na Samuel Veículos, as melhores opções em carros e também o melhor custo-benefício para a sua aquisição, juntamente com a sua família. E olha só quanta dica especial que o TudoUp traz para você. Volvo XC60 R-Design T5. O carro família mais seguro do mundo. Design esportivo e um carro top de linha 2016 e único dono. Hand Rover Evoque Puritec Pack 2.0 Turbo S4. Interior caramelo e o sonho de consumo das mulheres com bom gosto e muito estilo. BMW 320i, 2.0 Turbo completa e bem conservada. Um carro sedã esportivo. Honda City EXL 1.5 automático flex. Um carro completo com GPS, com câmera de ré e ótimo custo-benefício. Um carro para toda a família. E para fechar, esse Hyundai EX35 GLS 2.0. Um SUV família completo com design futurista. Ótima opção de aquisição e um veículo bastante espaçoso. Lançamentos, novidades e tecnologia em destaque na Tudeskine americana. Cada cantinho da casa expressando seu estilo com designs exclusivos, criando ambientes especiais para acolher todos que você ama. Cozinhas, dormitórios, home teachers, salas de jantar. Tecnologia em destaque na Tudeskine americana. Nas portas, o Servo Drive, o sistema de abertura automatizado. As gavetas vêm com sistema Thandem Box, com acessórios embutidos da Tramotina. Armários com prateleiras com LED embutidos e portas de toque. E o imponente home teacher, todo em laca e madeira, traz como novidade as frentes sound. Hoje nós temos essa peça do home aqui. Nosso grande diferencial são as frentes dela. As frentes hoje possuem uma telinha, que nós chamamos de frente sound, porque ela tem a capacidade de transmitir o laser do controle remoto direto para os aparelhos eletrônicos que podem ficar armazenados dentro dela. Assim a gente evita ficar com aqueles aparelhos todos expostos, né? Com aquela questão de fio que sempre incomoda um pouquinho e estraga um pouquinho da estética do móvel, né? Então, dessa maneira, a gente pode armazenar tudo de uma maneira muito mais limpa e muito melhor esteticamente. Moda, estilo e looks para arrasar neste inverno. Dicas de tendências com Rafaela Rache, da Sinha Moça Boutique. Olá, gente! Estamos novamente aqui na Sinha Moça Boutique com muito mais novidades para você essa semana, tá? Mostrando mais tendências, falando um pouco do couro, que é fortíssimo nessa estação. Nós temos as flare, nós temos modelos skinny, jaqueta bomber. Nós temos várias opções, vários modelos, estampas diferentes, tecidos diferentes. Vale muito a pena apostar, tanto num look casual, quanto num look sport chic. Os coletes, a gente já é suspeito porque todo inverno, ele vem muito forte. A gente tem esse modelo que eu estou usando hoje, por exemplo, que ele é de pelo e de tricô nas costas. Então, assim, é bem legal mesmo. Vale a pena vocês apostarem bastante. Os acessórios vêm fortíssimo, como a Shulkers, por exemplo, que é aquele que fica marcadinho no pescoço, fica super chique, tá? Até mesmo quando a mulher usa com uma gola alta, os cintos. Meninas, arrasem! Marquem muito a cintura, porque está super em alta. E os brincos, né? Como sempre, os brincos grandes fazem o maior sucesso e vocês podem apostar. Nós temos bolsos de vários modelos. Inclusive, vem muita novidade por aí. A partir do mês que vem, a gente começa a receber a coleção da Guess. A mesma coleção que é lançada lá nos Estados Unidos é a mesma que a Sinha Moça irá receber. E nós somos vendedores exclusivos da Guess aqui na região. Então, para as apaixonadas pela marca, podem vir na Sinha Moça que vocês irão encontrar um modelo mais lindo que o outro. Gente, agora eu vou mostrar esse look pra vocês, que na realidade é um conjunto de side cropped. Ele é todo em couro. Vale muito a pena apostar. Você pode jogar com uma jaqueta por cima. Olha como os acessórios vêm forte. Então, gente, vamos arrasar nesse inverno. Você pode usar com salto, com bota. Tem várias opções. Vem pra Sinha Moça que a gente vai dar todas as dicas pra você. Te espero no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.